Várias estações de tratamento de água do Rio Grande do Sul ficaram debaixo d'água. O SBT acompanhou um sobrevoo da equipe da Companhia de Saneamento pela região metropolitana de Porto Alegre. Acompanhe qual é a situação. O SBT fez um sobrevoo para analisar a dimensão do estrago. Nós já estamos embarcados aqui no helicóptero partindo da Academia de Polícia Militar em Porto Alegre, indo em direção à região metropolitana, principalmente Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul. Depois da gente sobrevoar Porto Alegre, estamos chegando no bairro Rio Branco, aqui em Canoas. A estação de tratamento de água do bairro Rio Branco está assim. 143 mil habitantes dependem dela. No auge da crise, no dia 4 de maio, 906 mil imóveis na área da Corsã ficaram sem água. Pergunto para o diretor de operações aqui da Corsã. Aqui no bairro, casas ainda alagadas e qual é o principal problema dessa estação de tratamento de água? Exatamente. O principal problema aqui na estação de tratamento de água Rio Branco ainda está completamente inundada. Além de tudo o trabalho da infra, de rodovia, aeroporto, que nós temos problema e nós temos problema também com a energia elétrica. Então nós temos ali vários geradores que geram energia. Nós tivemos que fazer uma ponte ali para poder fazer os nossos funcionários chegarem até a instalação e trabalhar. Podemos ver lá, tem pessoas trabalhando na água ali, provavelmente são mergulhadores que encontram os nossos equipamentos ali, retiram os equipamentos. A água que jorra sem parar é para drenar a casa de bombas. A estação em Esteio abastece 208 mil pessoas na cidade e também em Sapucaia do Sul. As duas estações de tratamento de água continuam completamente inundadas. Tanto a estação de tratamento de água que atende parcialmente Canoas e a ETA que atende Esteio e Sapucaia que também está completamente inundada. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo 24 horas por dia. A informação em tempo real na palma da sua mão.